Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês aqui mais uma ranqueada solo Vamos ver aqui qual herói iremos conseguir dessa vez Bom, nesse jogo aqui quero pegar a nova heroína Gwen ou uma das novas skins aí do jogo Mas como eu fiquei aqui em último, vamos ver, botei o lane ali né, pra eu ir com a Gwen E vamos ver aqui o que é que dá pra pegar, apesar que já tem vídeo dela no canal né Então vamos pegar outra coisa aí, que tal pegar uma das novas skins É, parece que eu vou na lane mesmo, bom, temos a skin da Celeste E deixa eu ver quem dá pra ir na lane também Ah, tem um Adagio também, aquela skin tá linda demais Bom, vamos ver aí, vamos dar preferência para o Adagio Como temos um Jungle WP, o Adagio pode dar um Banff aí nele Então é isso aí, pegamos aqui o Adagio com a nova skin, eu acho que vai ser bacana E eu acho que aqui no canal ainda não teve um vídeo com um Adagio na lane CP E vai ser a primeira vez dele aqui nessa posição no canal Então vamos lá, vamos ver aqui qual será o próximo adversário aí da equipe vermelha, da equipe adversária O cara tá demorando um pouco pra escolher hein Isso aí, pegou ali a Keterine, tem uma Alpha Jungle, um Vox Lane Isso aí, vamos lá, peguei aqui apenas um cristal e duas porções, eu acho que é o suficiente Vamos tentar botar uma pressão lá no Vox da equipe adversária E logo em seguida aí vou pegar aí uma velocidade de ataque Eu acho que vamos fazer aí um Shadow Glass de início Eu quero muito dano meu garoto, vamos lá Vamos ver aqui como é que tá os efeitos dessa skin Ah cara, tá bonito demais hein Se eu me recordo bem, as skins anteriores do Adagio, a original dele, a arte original Esses poderes aí dele quando lançado, essa magia, ela sai verde Me corrija se eu estiver errado E agora tá saindo de uma cor mais celestial aí Como um arcanjo mesmo, e não um demônio caído Um anjo caído Bom, tá bacana a arte dele Pena que não tá dando pra dar aqueles zones como antes Essas atualizações aí, esse zoom que foi acrescentado agora Pra mim foi uma porcaria, cara Sinceramente, eu tenho muita raiva do que fizeram a respeito do zone Eu não sei se tem alguma forma de colocar Mas pelo que eu olhei lá, nas configurações não temos mais A possibilidade de pinçar pra ampliar como antes Aquilo era muito legal Dá pra gente observar aí, todos os detalhes das novas skins E agora com esse zoom aí, eu não tô conseguindo isso, cara Eu não tô conseguindo, eu olhei lá e não consegui achar nada Falando sobre isso E eu queria aproximar mais Poder analisar a skin, os heróis novos com mais detalhes E eu não curti muito não isso, hein Bom, vamos lá tentar farmar Parece que tá rolando uma TF lá embaixo Mas eu não posso deixar o Vox aqui pra ele pressionar a torre Então, não vou poder descer agora Tá complicado pra descer Minha equipe chegou ali, conseguiu eliminar a Keterine É, eu tô com medo de avançar muito aí Senão a Alpha pode me levar rapidão, cara Tá, os dois ali Ela parece que tá quase morrendo Mas tem um bônus heróico Então não dá pra confiar muito E eu tenho certeza que o dano que ela vai causar Cara, ó o ping, eu não consegui farmar Ó o ping lá subindo, cara Tá assim direto, velho Tá muito complicado de gravar por causa disso aí O ping tava e subiu E o estranho é que é só no Venglory Foi logo depois da atualização É... no outro vídeo que eu fiz jogando com a Gwen Eu perguntei se vocês estavam com esse problema também Se o jogo tava congelando Cara, é... de 200 comentários Eu acho que 150 foi relatando algum erro desse jeito Desse tipo Como se o ping tivesse alto Ou o jogo paralisando Então é algo que não é só comigo Eu pensei que era só comigo Por isso fiz a pergunta Mas não, é com todos vocês Pessoal, eu vi alguns comentários também Um pessoal tendo dificuldade pra atualizar o jogo Diz que quando tá baixando os dados Eles chegam em 10, 15% Alguns chegam até 90% E dá um erro Bom pessoal, eu fiz um vídeo no canal Mostrando como solucionar esse problema aí Algumas atualizações atrás Peraí que eu tô descendo ali embaixo Já já termino de falar Ih, o Black foi eliminado Cara, eles tão subindo pelo outro lado Ah, então eu vou voltar, cara Pra pegar lá pela... Ah, o lag Engaixei na parede ali Olha o ping subindo no ar Agora não deu pra ajudar, véi Eles correram pela direção errada Ah, agora vem o Black colocar Ping em mim, cara Para e pensa, meu filho Vocês correram pelo outro lado Eu tentei descer pra ajudar Não tem como Não tô com bota, hein Bota pra... Pra dar a volta ali duas vezes Eles teriam que recuar E não pra dar a volta lá por cima Aí ficou difícil também de ajudar, hein Opa Olha o dano no garoto Olha o dano Ai, meu Deus Peraí Ó, tem um Vox aqui sozinho Ah, não Tem a Keterina aqui Claro que ele não ia ficar tão avançado Com pouca vida Claro que ele tá ali Cara, essas torres ficaram maneiras demais Com esses lasers E agora fica mais fácil de você saber Pra quem tá indo o ataque da torre Sim, pessoal Continuando sobre a atualização Que tá dando problema Eu estou deixando o vídeo no card Nesse momento Então clica aí se você tá com problema Espero que consiga resolver Pra gente poder jogar algumas partidas Beleza? Então confere aí No card, no izinho Que está aparecendo aí nesse momento Ou então também aqui na descrição Estou deixando o link Opo, o Vox tá vindo pra cima Sem certeza O Vox tá no mato ali também Bom, vou continuar farmando Ah, não Perdi o farm pra torre Já dá pra ir pra base Tô com 2.700 Espera que a Alpha chegou aqui Meu Deus Sai, capeta Boneca do demônio Olha ela miserável ali Ela quer me matar Não venha não Venha não Venha Venha não Venha, venha Venha A vida aí Comprar alguma coisa Espero que a equipe não avance Enquanto isso Isso aí Uma botinha também vai ajudar E Uma poçãozinha Tá tranquilo Cara, eles tão brigando ali Que é, moleque? Ah, já tá botando o rostinho Ah, já tá pingando ali em mim Cara Que foi, moleque? Ah, rapaz Tá complicado, viu? Já vi que esse daí É o tipo que vai pingar o jogo Todinho Vai sair mandando interrogação, hein? Não fiz nada O cara já tá pingando, velho O cara se preocupa mais Em dar ping do que em jogar Será que eles não viram Que eu sinalizei Que fui pra base? Opa Deixei a minha mina ali também Eu não quero sofrer ganks Nesses momentos iniciais Eu tenho que abater Esse Vox O mais rápido possível Opa O rebote dele Causando dano Moleque manhoso Ó, filho do... Ó, ó, porra Já tá um dano forte, hein, cara Já tá causando muito dano aí Esses ataques Esses rebotes aí do Vox Deu até medo agora, hein? Bom, vamos ver se ele avança aqui Vou tentar fazer um combo Ó, o ping Ó, o ping tá subindo toda hora Tá complicado Tá... Olha lá Tá muito estável É muito estranho isso E... Eu tava jogando outros jogos agora há pouco Pra testar realmente Se minha internet tava com problema Não tá Opa, peraí Começou a treta Eu vou tentar chegar ali no meio Utilizar minha ultimate É... Minha ultimate não ajudou tanto Assim... Opa, eu acho que dá pra pegar o Vox, hein Poxa, que pena Não deu tempo de eu chegar ali Mas eu consegui ao menos Salvar nosso suporte Que estava quase morrendo Nossa, a alfa passou perto ali Vai, moleque Ajuda Calma, a torre, moleque A torre, não, véi A torre, cara Ele utilizou a ultimate Pra ir pra debaixo da torre Aí ficou difícil Aí a alfa vai dançar Tem que levar ela rápido Senão ela pode fazer um estrago aqui Puta que pariu Caraca Aí acabou levando todo mundo E deu um ace Ó, o moleque comprou ali O Serpente O Vox tá tentando vir pra cima E eu vou solar o Vox, hein Eu vou solar o Vox Ele não vai aguentar não Olha o dano Isso Consegui solar o Vox Agora eu vou tentar ajudar a equipe Que estava ali no 12 contra 2 E ó, meu ping, véi Ó, 900 e ping Ah, lá vem o Black pingando Isso aí, três joinha Então tá bom pra você também, moral Agora para Bom, vamos com todo mundo ali Vamos tentar pegar o Vox É fácil, é só vir Ó, já deu um ping alto de novo Bom, vamos ver se eu consigo fazer o combo Ó, tá travando, véi Ó lá, apertei Ah, tá de brincadeira Eu tava lá na frente Do nada, eu voltei pra trás Apertei pra utilizar ultimate umas mil vezes Caraca, hein Eu dei aquele ping ali pra mostrar que eu tô com lag Calma, calma Vamos bater no jungle apenas Cuidado com o escudo da Keterine, hein Agora sim Vamos dar uma pressão aí nessa torre Vamos pressionar a torre Isso aí, consegui eliminar um Eu acho que dá pra eliminar a Alpha agora Quando ela estiver dormindo, hein Conchilando Isso, consegui mais uma eliminação Agora dá pra pressionar a torre A menos que o Vox chegue aqui Opa A torre ali pegou em mim, hein O Vox chegou aqui Mas eu acho que dá pra pressionar ele Eu tô causando um bom dano É só minha equipe tomar cuidado aí Boa, boa, Black Isso aí, meu garoto Não, não Sai debaixo da torre, cara Sai debaixo da torre Isso Não repete o ato Vamos dar uma recuada, velho Tá na hora de recuar, hein Tô tentando recuperar a vida dele aqui Pra salvar o garoto Está complicado Ih, nosso suporte vai morrer Vai, Black Vai pra cima, filho Eu tô tentando ajudar aqui, ó Salvei o suporte, cara Mais uma vez Utilizei ali a cura No momento exato Ele também me deu um impulso ali Consegui eliminar A Alpha E o Black ficou com a Keterine Mas o Vox já deve estar chegando Acho que não vai dar leva Não vai dar pra levar a torre, hein Calma Ah, já atacaram o Vox Agora vai no Vox de vez, cara Se decidem Aí ele vai levar todo mundo Não, velho Não O Ardan deu um golpe no Vox O Black tava focando a torre Aí ficou dividido, cara Um ou outro Naquele caso ali Era melhor todo mundo recuar Todo mundo errou É, vamos lá Parece que o Black parou de dar os pinks grosseiros, hein Mas o Moleque não parou não ainda, hein Travando Até pra farmar tá complicado Lança o ataque Mas ele não tá indo Depois dessa atualização Ficou complicado jogar, hein Principalmente em partidas ranqueadas Eu acho que essa semana aí Até que o problema seja resolvido Eu não vou jogar mais ranqueadas solo Opa Vou tentar pegar o Vox aqui Vai Olha isso, velho Eu tava lá na frente Voltei pra trás Por causa do lag Que chatice, velho Eu vou morrer agora Eita Que agora ferrou tudo O bot do Vox tá causando dano do... Caraca Isso aí Ainda bem que o Ardan Correu pra outra direção Vou pra base Até pra dar o recal Aqui pra voltar pra base Trava É Realmente Essa atualização aí Teve várias novidades bacanas Porém É O mais importante aí Que é É o jogo A gameplay mesmo Tá complicado Porque a conexão tá terrível E acredito que não seja Minha internet Ou meu celular Meu celular é uma bosta Minha internet também Mas sempre deu pra jogar bacana E Não é só comigo Como eu perguntei a vocês Mais de 150 pessoas Falando que estavam com o mesmo problema que eu Então certamente Não sou O problema não é Com meu dispositivo Minha internet Nem nada relacionado Ao usuário E sim ao servidor Vamos ver aí Se isso vai ser resolvido Eu peço que vocês mandem e-mail aí Para o Banglore Lá no jogo Tem uma parte lá Que tem lá Suporte Eu não lembro exatamente onde é Não lembro se é em comunidade Novidades Por ali Deve ter lá Suporte Você vai enviar uma mensagem pra eles Relatando o problema Caraca Fui silenciado Agora complicou Porque a Alpha tá causando muito dano Eu utilizei ali a minha habilidade Mas não deu em nada Acabei sendo eliminado Logo de primeira Fui silenciado Depois levei um stun Aí ficou difícil Aí ficou muito complicado pra mim Conseguei uma eliminação Isso aí O Black ao menos Conseguiu eliminar o Vox Agora espero que ele consiga escapar aí Com vida Cara não vai por ali hein A Kate tá ali É não deu pra ele escapar Infelizmente Foi um Ace aí Pra equipe Adversária E Isso aí Já revivi aqui Vamos lá O Black fechou um Breakpoint Sai Kate Será que dá pra eliminar ela? Já foi metade da vida hein Vou usar o Ultimate O que é isso? Ah tá de brincadeira velho Vou botar o Replay aí Observe nesse momento Que eu utilizei a Ultimate nela E não causou dano algum Agora vai lá Me explica alguém Por que ela não sofreu dano algum Isso não foi um Reflex Não tem explicação pra ela não sofrer dano Da minha Ultimate Cara É o lag É o servidor Tá complicado Opa Será que vamos conseguir levar essa? Ih O Vox veio atrás A Keterina é com menos vida Então vamos dar uma focada nela Isso aí Agora complicou um pouquinho hein Tô tentando dar uns Kites aqui Em cima da Alfa Mas Tá complicado Tinha Mina ali ainda Complicou muito minha vida Vamos ver agora O que é que o Black vai conseguir É dois contra dois É o Ardan e o Black Contra o Vox e a Alfa Eles estão partindo pra cima Do Vox Que está quase morrendo Conseguiram eliminar o Vox Porém a Alfa ali Correu muito rápido Utilizou a Bota E parece que minha equipe Não vai alcançá-la Então Vamos aqui comprar um Aegis E também fazer um Broken Isso aí O Black conseguiu eliminar a Alfa ali Vejamos só Como vocês viram aí Eu mutei o Black Cara Eu não estava suportando mais Os Ping dele E ele está melhor assim Quietinho Voltado Espero que ele dê uma parada agora Porque o jogo mudou um pouco Talvez eu tire o bloqueio dele ali Daqui a pouco Vamos deixar só o jogo rolar mais um pouquinho aí Pra garantir Não é isso? Ó Travou velho Não Volta Isso aí Voltou Voltou Vamos ver se todo mundo fica junto aqui Ah Jogaram Flare Me complicou Quando vocês tiverem alguém na sua equipe que esteja fazendo isso aí Ficar Ficando em cima de você Botando interrogação Algo assim Utilizem essa ferramenta Vai lá Dá um Multar na pessoa E deixa ela bloqueada lá Ela não vai conseguir Falar com você O que ela sinalizar você não vai ver E isso É Isso vai melhorar seu jogo Eu tenho certeza Mas eu vou tirar aqui Porque a gente tá num momento cruciais Pra ver se eu consigo comunicar alguma coisa Com esse cara aí Espero que ele não fique pingando novamente Bom Vou pra cima ali Cadê o Vox? Eu quero um Vox O Vox tá lá em cima Então vamos ter que focar esses dois aqui mesmo Bom Eu queria um Vox Mas fazer o que né? Ih O Vox veio aqui atrás Eu fui silenciar Tentando utilizar o primeiro Caraca Escapou Agora eu vou ter que usar a bota e correr Cara Eu vou lá ajudar a equipe Isso aí Vamos por aqui Vamos dar a volta Pra pegar esse Vox Ué Cadê o Vox? Meu Deus Que olé hein Onde esse cara se escondeu Caraca hein Esse O cara é mito Ele é mito Bom Vamos pegar essa craquinha aí Sem mais Sem mais Cadê você Black? Chega junto filho Chega junto Vamos pegar essa craquinha Ó O Vox apareceu Miserável Tava sentindo falta dele já hein Não Relaxa Relaxa Foca o craquinha aqui Já estou quase com o ultimate Não vamos perder essa craquinha Opa Deixa eu ajudar o Black aqui Pra não morrer Deu uma bufada nele ali Recuperei a vida Ficou fácil pra ele levar Agora pra levar a craquinha Eu vou ter que usar o ultimate Só pra garantir mesmo Isso aí Deu até uma travada ali No momento da ultimate Mas conseguimos levar Opa Estou quase morrendo O lag bateu forte Agora fiquei perdido na TF Mas conseguimos eliminar ali A Alpha A Katerine E foi mais um Ace Pra nossa equipe Vamos ver aqui O que é que dá pra comprar Rapidão Vendi a poçãozinha E vamos lá Peguei uma perfuração ali E mais um cristalzinho Eu acho que agora Vai ficar bacana o jogo lá O máximo do Zomp Tá dando pra fazer isso daqui Não tá dando pra observar Todos os detalhes da skin Mas é melhor que nada Não é isso? Bom Já levamos ali Uma torre E resta apenas 3 Vamos focar bem rápido Antes que a Kraken chegue Será que dá pra pegar o Vox ali? Vamos pra cima Ah Espertinho Usou ali o reflexo Conseguiu Escapar no momento exato Vamos lá Vamos lá Vamos focar a torre Vamos focar o objetivo Esquece as TF O Black Eu acho que ele não sabe O que significa o objetivo Agora ele complicou Nossa vida Opa O Vox saiu ali Da Rootimate E agora eu vou recuar Cara Eu não quero confronto não Deixa a Kraken lá Levando a última torre Não vamos dar ace Pra equipe deles O Black já tá lá atrás Meu ping tá absurdo 700 Quase 800 de ping Faltou 2 pontos ali Pra ser 800 de ping Voltei pra base E a Kraken conseguiu Levar todas as torres Ficou apenas O Cristal Vem Então Tá bacana agora Tá bacana É Vamos ver aqui Cara Aquela Alpha ali Quando ela toca em mim Ela tá causando muito dano É Eu tô sem armadura Por conta disso Ela consegue aplicar Tanto dano assim Bom Não adianta ir pra lane Agora Os minions estão lá No início ainda Então eu vou ficar Então eu vou ficar junto Com a equipe aqui Pra garantir que eu não Seja abatido Sozinho lá na lane Vamos avançar Cara eu acho que eu vou pegar Um infuso hein Pera O Vox tá sozinho ali Então vamos todo mundo Vamos todo mundo Vamos dar um gank Nesse cara aí Ah Ele conseguiu Ele correu ali A dele Será que tá ali? Ah não Tá Tá aqui embaixo Então deixa ele lá Isso Vamos focar esses dois aqui Ah Utilizei meu último enterrada Véi Vou ficar porque Ando de longe aqui Ih Levei um stun Eu tô perdido na TF Mas tô focando O Vox Consegui eliminar o Vox Mas o Vox Me eliminou ali também Então agora ficou No dois contra dois Os lanes Se eliminaram O Black conseguiu Eliminar Alfa Tem apenas a Keterine Vai ser o GG Isso aí GG pra nossa equipe Tem apenas o Cristal Vem Pra ser destruído Isso aí A equipe já está destruindo O Cristal Vem ali E a vitória tá garantida Apesar de muitos lags Problemas e ping Grosseiros aí Por conta do Black Conseguimos vencer Essa partida aqui Foi a primeira gameplay Com o Adagio Na lane CP Peço desculpas aí Por não ter feito Um jogo melhor Mas sinceramente Com esse ping Com esse lag absurdo Não dá cara Joinha pra todo mundo aqui Exceto pra o Black Porque ping grosseiro Cara É uma das coisas Que eu não perdoo Eu acho que a única coisa Em jogo Que realmente me irrita É isso aí É ping grosseiro Foi por isso Que eu mutei ele ali Pra ele não conseguir Me alcançar com os pings E não atrapalhar Ainda mais no jogo Então tá aí Essas são as builds Do jogo Apesar dos pings Grosseiros Do ping também Ficar muito alto Da partida Ser um pouco complicada Conseguimos aí Vencer Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Por favor Não se esqueça De deixar o joinha E inscrever-se no canal Se for novo Ative as notificações E sininho Porque o YouTube Não está entregando os vídeos Para todos os inscritos Beleza Então é isso Até a próxima Tchau Tchau